Obrigado pela moral. Ô Ferreira, me conta um pouco sobre esse livro aqui que tu acabou de lançar, cara. Saiu O Demônio de Frankfurt. É um livro que eu lancei, comecei a escrever na Alemanha. Olha como eu tô chique pra caralho. Eu tava na Alemanha sendo maltratado... Não, mas isso faz tempo pra caralho também, né? Faz, faz. Faz uns sete anos atrás, oito anos. Eu fui enviado pelo governo brasileiro. A gente tinha governo ainda na época. Então o governo brasileiro me enviou pra Alemanha, junto com outros autores, pra representar o Brasil. E lá, eu e o Lourenço Mutarelli, meu parceirão, desenhista e escritor monstro, a gente ficou meio perdido dos outros, né? Porque a gente não mora na Zara Nobre, pá. Então a gente ficou meio perdido. Ele ainda mora num lugar mais da hora que eu morava. Embora o meu lugar seja muito mais da hora que o deles. Mas eles que impede o trânsito, inclusive, né? Não é nós. Mas aí a gente ficou lá, cara, e a gente se sentiu meio perdido, assim, a gente andava junto o dia inteiro. E a gente, em vez de se dedicar às palestras, aos prêmios, a participar das coisas, a gente achou uma máquina de pegar aquelas bolinhas que tinha figurinhas dentro, assim. E uma delas tinha um demônio. E a gente ficou doido por aquele demônio. E a gente gastou todo o dinheiro que a gente tinha e não conseguiu pegar o demônio. E o livro conta um pouco dessa aventura, assim, e de como o mercado editorial é cruel também, é elitista. E de como a gente ficou deslocado, sabe? Deram o endereço errado das editoras pra gente ir. E aí a gente se perdeu pela cidade. É uma alucinação de amigos, assim. É um livro que eu fiz com muito carinho, porque eu tenho uma amizade com o Lourenço muito importante. E é um livro sobre amizade. A gente tá precisando arretar esses laços aí de amizade, de amor, de afeto. E o livro fala isso. Embora a gente procure o demônio e a gente encontra, é um livro de amizade. Entendi. E isso daí tu lançou não tem nem muito tempo, não, né? Tem o quê? Um mês e pouco? Tem um mês e pouco pela minha editora, junto com o Tiago, a Comic Zone. Capa Monstra, eu gostei. Capa dura. Toda cheia de detalhes, fotos. Porra, da hora demais. Desenhos exclusivos. Muitos artistas participaram aí, gente importante, Doug Firmino, João Pinheiro. Eu contratei, eu convidei, né? Muito cara legal, assim, o Gabriel Barr, de Salete, tá ligado? Muito cara foda. Então, eu tô muito feliz com o livro, porque é um livro do jeito que eu queria. Capa dura e tal. Eu acho que a Favela precisa disso, tá ligado? A Favela precisa do melhor, velho. É o melhor, porque os caras que querem beber o melhor uísque, tem que ter o melhor livro, mano. Aí quando é livro é papel jornal, é zoadinho, pequenininho, não. É capa dura, é encorpado. O cara andar no metrô e falar, carai, velho, é um escudo isso aí que tá... Tá na cabeça de um.